Sonhar, planejar, alcançar. Apresenta Sonhando Junto Acreditar E assim eu posso alcançar. Eu consigo, sim, eu consigo. E o Elmo também pode conseguir Se o Elmo vê um brinquedo que ele muito quer. O Elmo tem que fazer um plano para isso conseguir. E agora ele tem um brinquedo. E é só feliz por ter. O Elmo pode. E você pode, sim. Come, come, vai poupar e vai fazer um plano. Para biscoitos poder comer. De chocolates e castanha, não. Ele terá que esperar e poupar o que consegue. Ele consegue. E você consegue, sim. Então comece hoje o plano. Se a cada dia seguir. Vai logo sua meta atingir. Você consegue, sim. Você consegue. Você consegue. Sim. Faça um plano que então você consegue. Sim, sim, sim. Você consegue, sim. Você consegue, sim. Você consegue, sim. Faça um plano que então você consegue. Sim, sim, sim. Se tem algo que queremos. Teremos que esperar. Para isso conquistar. Faremos um bom plano. E a nossa meta vamos alcançar. Nós podemos. Você consegue, sim. Nós podemos. Nós podemos sim. Nós podemos. Podemos nós, nós podemos, e não deixe para depois. Na nossa família, todos temos muitos sonhos. Vamos criar uma árvore para conhecermos e cultivarmos todos eles. Vamos lá. 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 Como assim? Aonde? Onde eu não tô vendo? Lutão, vocês, olha que coisa mais linda que vocês criaram Eu não vejo a hora de ouvir essa história Então Miara, se prepara Mais uma semente nós vamos plantar É, é porque a história de hoje já vai começar Então vamos lá Era uma vez, uma bela horta Onde havia uma linda árvore Árvore dos sonhos E aí? Batiu, vem Vai, 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 vai Lola quer ser jogadora de futebol quando crescer Ah, Elmo também quer ser jogador de futebol Bom, se querem atingir o objetivo de serem jogadores de futebol Precisam de um plano Vou pegar a bola de futebol enquanto vocês fazem um plano Mas como Elmo e Lola podem fazer um plano para serem jogadores de futebol? Olá pessoal! Que pergunta boa! Vamos jogar e descobrir! Bem-vindos ao desafio do Elmo Nosso jogo de hoje é colasso! E os participantes são Elmo, Lola e você! Para vencer este desafio vocês devem escolher o que precisam fazer com seu plano para se tornarem jogadores de futebol Fazer muita atividade física Fazer carinho no gatinho fofo Dormir bem à noite Ou comer alimentos saudáveis Vocês têm 30 segundos! Vá, 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 lunda! Lola acha que precisamos comer comidas saudáveis para virarmos jogadores de futebol fortes Isso está absolutamente correto! E o que mais faz parte do plano para se tornarem jogadores de futebol? Elmo acha que é importante dormir bem à noite Especialmente antes de um grande jogo Correto de novo! Vocês são bons nisso! E o que mais está em seu plano? Bom, Lola acha que o gato é fofo Mas Elmo acha que fazer carinho no gato não ajuda nem Elmo nem Lola a se tornarem jogadores de futebol Você pode ajudar Lola e Elmo a descobrirem o que devemos escolher? Isso! Lola e Elmo precisam fazer exercícios para virarem jogadores de futebol Vocês conseguiram! Vocês ajudaram Elmo e Lola a fazerem um plano para se tornarem jogadores de futebol Obrigado por jogarem com seu amigo fofo e peludo Grover É como minha mãe sempre diz Para se tornar um jogador de futebol é preciso fazer um plano inteligente Elmo e Lola adoram jogar futebol Vocês vão ser excelentes jogadores um dia, crianças Gol! Gol! Elmo, Elmo, adivinha! Uma nova biblioteca vai abrir! Uau! Elmo ama a biblioteca! Mas antes de abrir, a biblioteca ainda precisa de muitos livros e materiais para desenhar e escrever Vamos ver aqui em casa o que temos de livros e materiais para doarmos Doar significa dar alguma coisa que está em bom estado para outros usarem Elmo quer doar também? Vou pegar uma caixa enquanto vocês escolhem o que vamos doar O que Elmo pode doar para a biblioteca? Olá pessoal! Excelente pergunta! Vamos jogar e descobrir! Bem-vindos ao desafio do Elmo! Hoje com o jogo, nossa biblioteca! E os participantes são... Elmo... Eu! Bel! E você é... Para vencer este desafio, vocês precisam escolher quais os materiais que podem doar para a biblioteca! Livrinhos de histórias divertidas, giz de ceia, um habito, ou jebi! Vocês têm 30 segundos! Valendo! Elmo sabe! Elmo pode doar livros de história para as crianças lerem na biblioteca! Você está... Correto! O que mais podemos doar? Bom, acho que as crianças podem usar giz de cera para desenharem juntas! Correto novamente! Vocês estão indo bem! Será que Elmo pode doar aquele apito? Elmo não usa mais! Elmo, temos que ficar quietos na biblioteca! As crianças não podem usar um apito lá! Ah! Bel tem razão! Vocês podem ajudar Elmo a encontrar mais alguma coisa para doar? Sim! Elmo vai doar o jebi! Conseguiram! Colheram os materiais para doar para a biblioteca! Obrigado por jogarem com o seu amiguinho! Fosse pelo do Grover! Uau! Elmo e Bel amaram a nova biblioteca! E ajudamos a biblioteca a abrir com os materiais que doamos! Sim! Como minha mãe sempre diz! Quando doamos, ajudamos todos ao nosso redor! Shhh! Estamos em uma biblioteca! E aí E aí E aí Obrigado.